Manifestações a favor e contra o governo federal estão programadas para amanhã em todo o país. Em Londrina, o 7 de setembro deve registrar atos na cidade, né? E também nas estradas, como uma possível greve de caminhoneiros. Silvano Brito tem as informações ao vivo pra gente. Pois é, Silvano, amanhã o dia promete, hein? Cid e si promete, né? 7 de setembro que é sempre uma data emblemática de protestos, mas que esse ano deve ter muito mais. A gente tem manifestações durante todo o dia, desde o Grito dos Excluídos, também na Avenida de Genópolis, manifestantes que vão estar a favor do governo, também manifestantes contra o governo e os caminhoneiros. Nada confirmado do Sindicato dos Caminhoneiros de que haja paralisação, mas os caminhoneiros dizem que vão sim parar em vários trevos. Há uma programação, a expectativa de que eles se concentrem ali no Parque Neibraga por volta das 10 horas da manhã, numa manifestação que deve durar 72 horas, segundo a categoria. Nós saímos às ruas e conversamos com alguns caminhoneiros que falaram a respeito desse protesto da categoria, Silvio. Pai, é o seguinte, motorista só está apoiando o governo, porque motorista até agora não aderiu nada. Ninguém está brigando por tabela de frete, por óleo de uso, nada. Estamos apoiando só o governo Bolsonaro, só. E ele tem razão estar fazendo. Solta o exército e acaba aquele STF lá. Amanhã vai parar? Vai parar. Vai parar tudo? Amanhã às 6 horas da manhã para tudo os trevos. Rolândia, Aguapitã, Centenário, tudo em volta da região, tudo. 369, a gente no Maringá, Estado de São Paulo, tudo apoiado, os motoristas. Tudo unido. Tem que parar, né? Não tem o que fazer. Para ver se é melhor as coisas, né? O óleo é muito caro, a turma lá do STF não abaixa, não ensina, né? Tem que abaixar, dar um jeito de abaixar isso aí. Ver o que vai dar, né? E como vai haver manifestantes de todos os lados, né? Durante todo o dia, a Polícia Militar está montando um esquema para evitar que esses manifestantes que são para o governo Bolsonaro e os manifestantes que são contra, acabem se encontrando pelo meio do caminho e aí a possibilidade de um confronto. Então, o Tenente Coronel Vila falou a respeito de como que vai ser esse esquema para que evite qualquer tipo de tumulto durante as manifestações. De acordo com as informações que nós temos, os pontos de reunião serão pontos distintos. Ambos, no entanto, sempre terão o acompanhamento do policiamento da Polícia Militar e a Polícia Militar garantirá que todos a favor, contra, governo, esquerda, direita, centro, todos possam fazer a sua manifestação. O que não é permitido, evidentemente, é a desordem, que aí será a manifestação alvo da ação policial de restabelecimento da ordem e, ao mesmo tempo, a tentativa de um grupo frustrar o direito de reunião do outro grupo e de manifestação do pensamento da liberdade de expressão, que são direitos constitucionais. Estaremos, portanto, ao fazer o policiamento, também orientando as lideranças a respeito deste limite, que garante, na verdade, o próprio direito à livre manifestação do pensamento. A Polícia Militar vai acompanhar as manifestações, tanto de direita quanto de esquerda, à distância. Não é permitido que nenhum policial militar de serviço participe de qualquer uma dessas manifestações e aí o Tenente Coronel Vila falou que o policial pode sim participar, mas não pode estar fardado e nem se identificar como um policial ou algo que remeta à instituição. Os policiais militares, estando a paisana, não estando portando insígnias, fardamento, qualquer coisa que o vincule à corporação e, desde que de forma pacífica, inclusive ele é dado o direito a voto, ele pode participar de forma pacífica. Caso qualquer situação atípica envolvendo o policial aconteça, ele sabe que a responsabilização que sobre ele recai é ainda maior do que a que recai sobre o civil. Então é isso, Cid. Todo mundo tem direito de se manifestar, mas provocar o lado contrário. Não, a gente sabe que isso não traz bons resultados. E a grande expectativa, então, é com relação aos caminhoneiros que disseram que vão parar as estradas se colocando nos trevos dos principais acessos das cidades.